Rapaz, como é que você faz isso? Aproximando a foto da minha amiga Meu, falando de amor Coladinho, coladinho Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí E quem vai se render em nome desse amor? E quem vai se render em nome desse amor? Passando a borracha no que já passou Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Meu Falando de amor Sabe Bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Mas some, só some Se lembre Se lembre Que me traiu mais de uma vez Que traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Você sabe bem Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Amor Que amor eu te dei, Daisy Eu não merecia isso Não merecia Se lembre Que me traiu mais de uma vez Que traição não tem perdão Vê se não liga Vê se não liga mais pra mim Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei Que eu te amei Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Você não vale Você não vale Nenhum real Nenhum real Nenhum real Nenhum real Na frente das amigas Você paga de decidida Jurando que não vai mais voltar E se alguma duvida E se alguma duvida Você comete A burrice De me bloquear Só é fácil O coração não tem função De bloquear Deixo o homem entrar Pra saudade Que eu te amei Que eu te amei De me superar Vai descer com ela Abaixo No terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela Abaixo No terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar Atrás daquele gole Pra cantar comigo Chega mais, Pabllo Só é fácil O orgulho controlar O coração não tem função De bloquear Deixo o álcool entrar Pra saudade Pra saudade De não cautear Esse seu plano de me superar Vai descer com ela Abaixo No terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela Abaixo No terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela Abaixo No terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela Abaixo No terceiro gole Primeiro vai comemorar, no segundo vai ligar No terceiro toque, toque, atrás daquele nome Atrás daquele nome Atrás daquele nome Você sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai, tá o tempo todo correndo o perigo Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim no passado Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz que feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sofrência Se ela ligar, largo tudo e vou voando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Por isso não espero que eu não possa orar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça! Airone, tem jeito não! Obrigado, lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada! Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais! Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar na foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, pê? Se tá gostando de ser a outra E aí, pê? Tá baixando o que me fez trouxa Pro todo certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar na foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, pê? Se tá gostando de ser a outra E aí, pê? Tava achando o que me fez trouxa Trocou o certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça E aí, pê? Se tá gostando de ser a outra E aí, pê? Se tá gostando de ser a outra Se tá gostando do que me fez trouxa Trocou o certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não dirá Relica a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover De, bebe eu te love, bebe Bebe eu te love, bebe Bebe eu te love, bebe De, bebe eu te love, te love, te fobe Eu te love, you want your love what you all Love you love your love you all Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Relíquida a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love Vocês! Bebê, eu te love, bebê Bebê é que love, bebê Bebê é que love, bebê Bebê é que love, que love, que love Eu não amo e tu vai sofrer Eita, olha a banana, olha a banana Dois cachos por cinco reais Bora, 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 hoje é dia Alôzinho coreano, alôzinho coreano Vem, vem, vem Pega o Guanabara e vem, nega Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda e se dá Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Acertei Produções Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda e se dá Prova que me ama Arruma a mala e vem Arruma a mala e vem se embora Vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Se ela se encorou, menino Oi Se ela se encorou, menino 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 Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Mais uma Mais uma Mais um dos apaixonados Na de soferinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Asas, 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 asas A rocha, a rocha, a rocha Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais Do que eu preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Sei, acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não faço, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim E o que? E sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Asas livres Mandando beijando essas meninas aí Aquele abraço Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter me declarado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais Do que eu preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Sei Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe Aquilo que tem de ser Aquilo que tem de ser Será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe, aquilo que tem de ser, será Sinto muito em te falar, que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa, sem você meu mundo não gira, relica a porta Ai que saudade do que a tua boca faz, e qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás, eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode, o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo, te foge Eu vou te lutar, eu vou te lutar, eu vou te lutar, eu vou te lutar, eu vou te lutar Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Relíquida a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer milho que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebe, eu te love, bebe Bebe, eu te love, bebe Eu me love e tudo vai sofrer Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de sofrerinha Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Coladinho 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 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados E Houca Viva Música 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 E quem vai se render Em nome desse amor Música Música E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Música Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Sabe bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Mas sume, só sume Se lembre Que me traiu mais de uma vez Que traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas sume, só sume Você sabe bem que eu te amei Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Depois de tanto amor que eu te dei, Daisy Eu não merecia isso Não merecia Se lembre Se lembre Que me traiu mais de uma vez Que traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Vê se não liga mais pra mim Vê se não liga mais pra mim Mas sume, só sume Você sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Que sempre te amei, mas me enganei Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei, mas me enganei Você não vale Nem o real Nem o real Nem o real Desgramada, até mim trocou por um cantor de arrocha Um beijo Um beijo Você comete a burrice de me bloquear Só é fácil Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixa o óculos entrar Pra saudade te não caldear Quero vir Esse seu plano de me superar Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo Num terceiro bolinho Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No segundo vai ligar Atrás daquele nome Pra cantar comigo Pra cantar comigo Chega mais Pablo Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixa o óculos Deixa o óculos entrar Deixa o óculos entrar Pra saudade te não caldear De Hannal Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo No terceiro bolinho Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toc toc Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gol Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toc, toc Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gol Primeiro vai comemorar, no segundo vai ligar, no terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar, vai descer pela baixo do terceiro gole Primeiro vai comemorar, no segundo vai ligar, no terceiro toque, toque Atrás daquele gole Atrás daquele gole Obrigado, meu irmão! Obrigado, gente! Alemão! Fui! Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de soferinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Com o olho igual ao meu e a boca sua Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca